Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez nesse canal, eu sou a Amanda. E esse é o primeiro unboxing de 2020. Acabei de receber a caixinha do Intrínsecos e eu vou abrir junto com vocês. Eu não sei, não tenho ideia de qual é o livro que tá aqui. Infelizmente, nos últimos meses do Intrínsecos, eu peguei muito spoiler. Antes da minha caixa chegar, eu já tinha visto foto dos kits no Instagram, a galera posta assim e eu fico, cara, não faz isso. Posta a foto do kit no feed ou nos stories, logo que você recebe, porque estraga a surpresa dos outros assinantes. Então eu tenho sempre cuidado, tanto com o Intrínsecos quanto com outras caixinhas de clube de assinaturas, de não ficar postando foto antes, pra não estragar a surpresa da galera. Mas então vamos lá. Vou abrir aqui a caixa. É sempre uma dificuldade, não tem muito jeito. Aproveita e já vai deixando o seu joinha aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Toda semana tem vídeo. Um dos meus planos para 2020 é comprar ou fazer em casa mesmo um tripé de mesa, sabe? Que aí nos vídeos de unboxing eu consigo filmar por cima, assim vocês conseguem ver bem melhor junto comigo. Aí nos próximos meses vocês vão conseguir ver melhor os unboxings comigo. Gente, cadê a força no braço, querida? Pra quem não sabe, o Intrínsecos é o clube de assinaturas da Editora Intrínseca. E como é que funciona? Por um valor mensal, você recebe uma caixa como essa na sua casa todos os meses. E os livros enviados pelo Intrínsecos são uma edição exclusiva que só os assinantes têm. E são livros inéditos aqui no Brasil. Depois de alguns meses, a Intrínseca publica o livro em uma outra edição que vai chegar nas librarias. Então os assinantes do Intrínsecos recebem em primeira mão e é uma edição que só os assinantes têm. Eles me viam sempre embalados em papel pra proteger. Deixa eu tentar ver o título aqui. Território Lovecraft, Matt Rue. Mostrar pra vocês como é que veio. Vou abrir primeiro o livro, que veio nesse mês em uma edição roxa. Junto com o livro, eles enviam também sempre uma revista com curiosidades, informações sobre a obra, sobre o autor. Porque é sempre muito interessante. Aí vem a fitinha assim pra você marcar a página, né? Além da fitinha, eles também mandam sempre o marcador. Deixa eu ver. No marcador tá escrito o seguinte. Um vulto de branco é mais assustador se for um fantasma ou um membro da Ku Klux Klan. Com certeza é pior se for um membro da Ku Klux Klan. Vou ver se eu descubro um pouco mais sobre esse livro pra contar pra vocês. Nunca li nada do Lovecraft. É um autor que eu conheço apenas de nome. E aqui na revista tá escrito o seguinte. Território Lovecraft, que é o título do livro. Uma viagem inspirada no escritor notório por seus seres viscosos e tentaculares, suas palavras rebuscadas e recentemente seu racismo. Então, parece que o Lovecraft, ele era racista? É isso mesmo? No finalzinho tá escrito assim. Cara, eu tô curiosa pra saber. Como eu disse pra vocês, não sei nada sobre a vida do Lovecraft, a obra dele. É um autor que eu conheço só de nome, assim. É um autor muito importante pro terror, né? É, então, ao que parece, o Lovecraft é um autor um tanto controverso. Aqui tá escrito. O horror e o horror de Lovecraft. As várias facetas do controverso autor que segue influenciando pensadores e a cultura pola. Curiosa já, quando eu conseguir ler o livro, eu vou ler também a revista. E aí no vídeo a gente conversa melhor. E quando a capa sair pra venda nas livrarias, vai ser desse jeito aqui, com essa arte. Eles sempre mandam um postal, que é como o livro chegará nas livrarias. Bem bonita a capa, né? E aí de brinde, eles mandaram isto aqui. Então daqui é um jogo, provavelmente inspirado no livro e na obra do Lovecraft. E que vem o dado e os pininhos, né? Pra ser cada um dos jogadores. Amei o brinde desse mês do Intrínsecos. Arrasaram. Todo mundo gosta de jogo de tabuleiro, né? E aí eles também enviaram de brinde esse livro aqui, que é uma pergunta por dia. Eles estavam com uma promoção no final de dezembro, que quem assinasse até algum dia lá de dezembro, receberia de brinde esse livro aqui. Que é pra você responder uma pergunta por dia durante 5 anos. Eu já tenho um livro desse. O meu tá ali no meu criado mundo. Então eu vou guardar esse e vou ver se eu consigo surtear pra vocês daqui um tempo. Bom, gente, então é isso. Foi isso que chegou no kit do Intrínsecos de janeiro. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como é que funciona o clube. O link vai estar aqui na descrição. Vou deixar o link do próprio clube Intrínsecos aqui na descrição também. Lá no site deles tem tudo explicadinho como é que funciona. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras. Que você fique bem. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Muitos beijos. E tchauzinho. E tchauzinho.